A imagem de Deus se nos fez por amar Para a glória divina o mundo mostrar Mas o homem falhou e de Deus se afastou Sem ao menos prever o que iria perder Da eternidade, pois Deus planejou A redenção da cruz ao pecado E da glória dos céus Ele ao mundo desceu Para de novo nos legar A imagem de Deus Sim, eu creio, Senhor Que és o meu Salvador Meu pecado tirou Mas o preço pagou Viverei pra cantar Tão real salvação Minha vida hei de dar Também meu coração Nunca compreenderei Tão grande amor Que o seu filho E enquanto eu viver Seu amor cantarei Eu andei a sós com Cristo Em divina comunhão E não mais me atrai E não mais me atrai o mundo Pois estou em sua mão Na montanha eu o vi E então conforto veio a mim A visão tão gloriosa Ficará até o fim Eu o vi Eu o vi Eu o conheço Pois comigo ele andou E a presença gloriosa Para sempre então ficou Oh, que rosto belo eu vi Eu pertenço sempre a ele Vida eterna recebe Eu estava em fraqueza Quebrantado coração Quebrantado coração Meu pecado foi levado Tenho sua proteção Tenho sua proteção Pelas trevas e nas sombras Com Jesus não há temor Doces foram os ensinos Que aprendi do meu Senhor Eu o vi Eu o vi Eu o conheço Pois comigo ele andou E a presença gloriosa Para sempre então ficou Oh, que rosto belo eu vi Eu pertenço sempre a ele Vida eterna recebi Não sei porque ao meu redor Eu vejo tanto de sabor Não posso ver porque a dor Mas um dia eu saberei E um dia o Salvador virá Um dia ele esclarecerá Então da dor me livrará Pois um dia hei de compreender Não posso amor aprofundar Que o Pai levou Seu filho a dar Para na cruz me resgatar Mas um dia eu saberei Mas um dia eu saberei Então da dor me livrará Pois um dia hei de compreender Na dor cruel ou na aflição Eu vejo a sua bondosa mão E armear na escuridão Sim, um dia eu saberei Sim, um dia eu saberei E um dia o Salvador virá Um dia eu saberei Um dia ele esclarecerá Então da dor me livrará Pois um dia eu saberei Pois um dia hei de compreender E um dia eu saberei Senhor Jesus U12 Diz Dos altos céus Me outorga teu poder Poder do Espírito Renovador Senhora viva, minha tenue fé Ateia em mim o ardor celestial O coração meu guia por mercê Estirpa, expulsa, tudo que é carnal Vem tu fazer em minha habitação Em templo teu transforma-me, Senhor Aqui me entrego em tua santa mão A teu espírito renovador Oh, torna força pra testemunhar No meu viver, falar e proceder Correta vida, santa modelar Também repleta de fervor poder Amém 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 Riquezas mil, Deus de Jesus, e um lar tão lindo pra morar. No reino eterno, de glória e luz, a vida e vida vou gozar. Morar nos céus terei prazer, meu salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu rei. Oh, quão feliz serei dos céus em ver o rosto do Senhor. E face a face, ali sem véu, adorarei meu Redentor. Morar nos céus terei prazer, meu salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu rei. Um gozo eterno ali terei, naquele lar de glória e luz. As lindas arpas eu tocarei, louvores a meu bom Jesus. Morar nos céus terei prazer, meu salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu rei. Morar nos céus terei. Manda, oh, manda as ricas chuvas Tua bênção, Salvador Imploramos, esperamos Vivificamos, Senhor De joelhos partamos nosso pão De joelhos partamos nosso pão Se de joelhos estou contemplando uma servoção Senhor, tem pena de mim Se de joelhos estou contemplando uma servoção Senhor, tem pena de mim De joelhos unidos no beber Se de joelhos estou contemplando uma servoção Senhor, tem pena de mim Direi ao mundo que sou crente Não me envergonho de o dizer Direi ao mundo que sou crente E que por Cristo vou viver Direi ao mundo que Ele salva E nesta vida O seguirei E eu bem sei Que crendo nele Terás as bênçãos Que eu encontrei E direi ao mundo que Ele ama Que Cristo dá Perdão e paz A minha vida eu lhe entrego Jesus me guia E satisfaz Direi ao mundo que Ele volta Se tarde eu cedo Se tarde eu cedo Não sei Mas viverei Sempre esperando E preparado Estarei Na sua vinda Gloriosa Aos que o amarem Jesus dará Maravilhas infinitas E ao lar celeste Os levará Oh, dize ao mundo que tu és crente Não te envergonhos de o dizer Oh, dize ao mundo que tu és crente E que por Cristo vais viver E que por Cristo vais viver Sonda-me, oh Deus Pois vês meu coração Prova-me, oh Pai Te peço em oração De todo o mal Liberta-me, Senhor Também da transgressão Que oculta a flor Vem me limpar Dos vispecados meus Conforme prometeste Ó meu Deus Fazem-me arder E consumir de amor Pois quero te magnificar, Senhor Lá do alto céu O avivamento vem A começar Em mim Indo além O teu poder Tuas bênçãos Teu favor Concede aos filhos Os Teus Ó Deus Teu amor De Jesus Cristo eu nada mereço Mas Ele morreu, foi por mim Subiu ao Calvário, pagou todo o preço E eu redenção tenho enfim Eu não mereço Mas Ele compromete E reconheço Seu sangue lavou Para me salvar Cristo veio do céu Que benção, que graça, que amor De Jesus Cristo eu nada mereço Mas foi preparar meu lugar Meus dons, minha vida, meu ser ofereço Para seu rosto enfim contemplar Eu não mereço Reconheço, mas Ele compromete E reconheço Seu sangue lavou Para me salvar Cristo veio do céu Que benção, que graça, que amor Que benção, que graça, que amor O que habita no abrigo de Deus Estará sob as sombras do amor Sobre Ele Sobre Ele não virá nenhum E em suas asas E em suas asas Feliz E delícia Se aceitar Comunhão O que há de esfrutar E pra sempre Seu nome exaltar Os que habitam No abrigo de Deus Muito feliz Muito feliz E pra sempre estarão Anjos guardam Suas vidas E saúde E seus pés Nunca resvalarão Oh, eu quero Habitar No abrigo de Deus Só ali Encontrarei Paz E profundo Amor E delícia Sem par Comunhão Desfrutar E pra sempre Seu nome Exaltar O que habita No abrigo de Deus Para sempre Seguro Estará Caia um mil Ou dez mil Ao seu lado Mas a ele Nenhum mar Cairá Cairá Oh, eu quero Quero Habitar No abrigo De Deus Só ali Encontrarei Paz E profundo Amor E delícia Sem par Comunhão Desfrutar E pra sempre Seu nome Exaltar Amor Amor Quando eu viro o céu As sombras se dissiparam Que dia feliz Vendo o Salvador, a paz virá o meu coração Que dia feliz Quão presenteiro será Meu Salvador contemplar Este amável lugar Pronto espera por mim Que dia feliz Que dia feliz Lá encontrarei os bons amigos de aqui Que dia feliz Quão presenteiro será Meu Salvador contemplar Este amável lugar Pronto espera por mim Que dia feliz 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 Que dia feliz